Este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência, você de Uberaba e de todo o Brasil, muito obrigado. Menina de 12 anos, esfaqueia o padrasto. Olha aí, quem agredia a mãe dela. O que que aconteceu? Brasil, eu estou dizendo que Uberaba acontece cada uma do peru. No momento da ação, o homem espancava e batia na companheira. A menina de 12 anos saiu em defesa da mamãe. Puxou uma peixeira e partiu para cima do padrasto. Exatamente. O cara estava aburdoando a mulher. O cara estava espancando a mulher. O cara estava descendo o cacete na mulher. Adolescente de 12 anos foi apresentada a autoridade policial para as devidas providências cabíveis. Após desferir uma facada no abdômen do machão do padrasto, de 34 anos, que estava agredindo sua mãe, uma dona de casa de 29 anos. O fato teria ocorrido na quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, em Uberaba. O homem foi socorrido por equipes do SAMU. Foi levado para o pronto-socorro do hospital das clínicas em Uberaba. Policiais militares foram informados de que o homem havia sido esfaqueado e chegaram rapidamente ao local. A mulher, a dona de casa de 29 anos, deu informações aos policiais. Ela informou que tem um relacionamento de nove meses com o tal sujeito. E ao chegar em casa, ele embriagado... Começou a espancá-la. Mas também essas mulheres arrumam cada... Não tem o nome, viu? As mulheres arrumam cada malandro, né? Essas mulheres arrumam cada vagabundo, que eu vou lhe contar, viu? Ele chegou em casa e desceu o cacete na mulher. Mas não é só a primeira vez, não. Não é só a primeira vez, não. Ainda de acordo com a dona de casa, sim, que abriu a porta de sua residência, falou para o companheiro ir embora, para a casa de seus pais. Não, o pai dele. Entendeu? Devido à situação de embriaguez em que se encontrava, por ter feito uso de drogas. Quer dizer que não é só a cachaça, tem o entorpecente também no meio. Bom, agora o que acontece é o seguinte. O homem não aceitou tal atitude. Embriagado e drogado. Eu estou falando que essas mulheres arrumam cada marido, hein? Mas cada marido, hein? Aí vem a lei Maria da Penha. Bom, moral da história. A filha desceu em uma facada na buchada do... Do suposto padrasto, né? A filha de 12 anos meteu a peixeira na buchada do drogado. E ela desceu a buchada dele para baixo. É isso aí. Passarinho que acompanha morcego, por obrigação, até para não fazer feio, tem que ir dormir de pendurado. E lembre-se. Este é o programa Medina Jazad. E eu sou o jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência. Você de Uberaba e de todo o Brasil. E lembre-se. Não julgue o homem pelos seus cabelos brancos. E sim pelas suas atitudes. Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. Verdade. Jornalista Medina Jazad. Legenda por Sônia Ruberti